Boa tarde, estamos aqui de volta com a TV APCS. Nós vamos falar hoje sobre a sucessão familiar. Eu estou aqui hoje com o Rafael Cunha, que ele é proprietário da Fazenda Santo Ignácio, Suínio Cultura Campo Alegre. Seja bem-vindo, Rafael. Boa tarde, Helene. Boa tarde a todos que estão nos vendo aí pela TV APCS. Prazer estar aqui. Que bom. Fico muito feliz em você ter aceitado esse convite. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós como que foi você estar entrando na Suínio Cultura, dando continuidade, porque o seu avô era da Suínio Cultura e o seu pai, e agora você entrou nessa parte da gestão. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós como que está sendo. Aqui na Fazenda a gente já está na terceira sucessão. Como você falou, começou com o meu avô, aí veio meu pai e agora está aqui eu e meu irmão. Meus pais sempre foram muito tranquilos com questão ao nosso futuro, ao que a gente quisesse escolher. Eles sempre apoiaram a gente em tudo. Como eu nasci e fui criado aqui na Fazenda, desde pequeno, sempre vim passar as férias aqui. Quando dava, eu sempre vinha para cá. Então, aqui sempre foi minha paixão. Foi que eu sempre gostei. Desde pequeno eu já falava que queria trabalhar aqui. Sempre foi um negócio assim que... Assim fui criado nesse meio. Foi mais natural, então, para você? Foi, eu nunca pensei em outra coisa. E quando você entrou no mercado, isso era muito novo, né? Como que você enxergava esse mercado? O que você achava que era essa sua inocultura? Era, eu me formei na faculdade e já entrei aqui na Fazenda. Quando eu entrei, eu tinha 20 anos, mais ou menos. E achava que era totalmente diferente. Achava que era algo assim mais gústico, assim, igual Fazenda mesmo. Como eu vinha só passar as férias aqui, não participava da Lida, assim, digamos. Achava que era algo igual, geralmente o povo acha mesmo que é a Fazenda. Trabalho manual, tudo. Aí, você trabalhando aqui no dia a dia, você vê que é bem diferente. Tem bastantes sistemas que ajudam na produção. Você vê que o mercado é bem diferente do que a gente acha. Tanto na venda, quanto na criação do suíno. Tem bastante processos que facilitam, que ajudam. Tem a PCS aqui que eu não sabia, eu conhecia, mas não sabia que a gente tinha esse contato semanal toda quinta-feira. É bem legal, é bem dinâmico, assim. A criação do suíno segue uma rotina, mas o mercado em si é, digamos assim, uma loucura. É bem dinâmico. É uma surpresa, né? Uma caixinha de surpresa. Para quem vai ter uma surpresa diferente. E hoje, como que você já está nessa parte auxiliando e na gestão da fazenda, da suinocultura? O que você consegue ver do mercado nessa parte de comercialização, de mão de obra, produção? O que você vê hoje que você não via ali no momento que você entrou um pouco ainda imaturo e um pouco ainda cru em relação à sua inocultura? Quando eu entrei, eu achava que era, igual eu falei, eu achava que era mais tranquilo. Aí você vai conhecendo o dia a dia, você vai conhecendo os problemas, as dificuldades. Mas a gente vai tocando. Graças a Deus eu tenho meu pai aqui junto comigo, então tem o professor junto. Ele sempre está aqui me ensinando. Sobre a mão de obra, segundo ele, o que eu comecei a ver no começo era mais, parecia ser mais fácil de achar. Hoje em dia, está cada vez mais difícil de encontrar uma mão de obra especializada. Tem bastante gente que não está nem aí, acho que esse negócio de internet, o povo acha que é mais fácil a vida. Ver que a vida não é igual nas redes sociais, tudo lindo e maravilhoso. Então, acho que o povo aí está dando bastante cabeçada para começar a trabalhar. Então, cada vez mais difícil de encontrar a mão de obra. Mas estamos conseguindo. Graças a Deus, nossa equipe aqui está formada há bastante tempo. São belos profissionais aí que estão junto com a gente. Então, estamos seguindo. Estamos indo. Ai, que bom. E assim, muitas pessoas não sabem que a cinecultura, ela acaba empregando, às vezes, a família inteira, né? Sim. E isso é importante para o mercado também. Sim, todo mundo que trabalha aqui trabalha, às vezes, filhos, pais. Tem bastante gente aqui. O meio rural não é igual uma empresa, que precisa ter currículo, precisa ter coisa. Então, a gente agrega todo mundo. Sempre tem bastante gente aqui e o povo aprende. Todo mundo aprende a trabalhar. A gente está sempre dando oportunidade para todas as pessoas, para tudo. Precisa ter a vontade, né? Só falta a vontade. Porque é lugar para trabalhar que tem e no que a pessoa quiser tem espaço. E você, agora, já tendo passado por esse período de experiência e agora tendo mais essa experiência no cinecultura, o que você imagina para daqui a 10 anos? Como você acha que vai estar a cinecultura? Você acha que ela vai estar um pouco mais estável, menos instável? Ou a mão de obra ainda vai estar mais complicada de se conseguir? O que você espera aí para daqui a 10 anos? Espero que o mercado, como a gente vem vendo aí, todos os anos, o consumo da carne suína vem aumentando. Então, eu espero que a gente, o mercado, continue cada vez mais crescendo. A carne suína está caindo no gosto do brasileiro. Eles estão descobrindo que não é só a carne bovina que existe no mercado. Porque a carne de suína é muito mais saborosa, muito fácil de se fazer, combina com várias coisas na cozinha brasileira. A gente espera que ela continue crescendo aí. E que a mão de obra, o povo caia, na real, e veja que não é só de internet que se vive hoje em dia. Existe o campo, existem muitas outras oportunidades além disso daí. Olha, Rafael, muito obrigada por ter contribuído com essas informações tão importantes. E trazer esse relato dessa sucessão familiar, porque é muito bonito de se ver. Vocês estão já na terceira geração, no campo, na suinocultura, e lutando. Porque não é um mercado fácil, é um mercado que ele tem essa... Ele é meio volátil, os preços, toda quinta-feira ele tem... É uma caixinha de surpresa mesmo, né? Então, eu queria agradecer, em nome da PCS, de você estar disponibilizando esse tempo e estar contribuindo aqui com o nosso informativo, com a nossa TV, em trazer essa experiência aqui para nós. Eu que agradeço aí o convite pela PCS chamar aí a gente. Muito obrigada. Obrigada, eu. E é isso, ficamos por aqui por mais um episódio. Se você gostou, salve, compartilhe com todos.